Em cerimônia realizada na sede da Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília, o Brasil recebeu o certificado de país livre do sarampo, rubéola e síndrome da rubéola congênita. De acordo com o diretor do Programa Nacional de Imunizações, o Brasil já tinha erradicado esses patógenos e recebido o certificado de país livre das três doenças. Mas em 2018, voltou a registrar casos de sarampo e perdeu a certificação. A causa? Queda na cobertura vacinal. Fizemos o microplanejamento em todo o país, promovemos o monitoramento de estratégias de vacinação, promovemos a vacinação escolar, fizemos a multivacinação e melhoramos os nossos indicadores nos dois anos, tanto de 2023 quanto no ano de 2024. Nós também melhoramos a nossa vigilância, é importante destacar que nós trabalhamos na aquisição de insumos para laboratório, fizemos o dia S para intensificar a busca ativa de sintomáticos, sensibilizamos a nossa vigilância a partir do laboratório e, enfim, fizemos várias ações e, graças a essas ações, nós obedecemos todos os itens que a comissão regional indicou que o Brasil precisaria indicar para ser reconhecido como área livre de sarampo. Então, hoje nós estamos aqui celebrando este momento por ter chegado a ter ticado todos esses itens e agora temos o reconhecimento internacional. O diretor da Organização Pan-Americana da Saúde parabenizou o Brasil pela erradicação do sarampo. Quando a gente olha para doenças preveníveis por imunização, aparentemente é fácil controlar, mas nós sabemos a dificuldade que é transformar a vacina que está ali em vacinação. E para vacinação a gente tem que combinar informação de qualidade, decisão, compromisso político e capacidade técnica, tudo isso que o Brasil tem e está demonstrando aqui hoje ao receber esse certificado. Antes da cerimônia, o presidente Lula recebeu o prêmio do diretor da OPAS em um encontro no Palácio do Planalto. Lula destacou que o diploma é resultado da força da retomada e da competência do sistema de vacinação brasileiro. Já a ministra da Saúde afirmou que o resultado positivo só pode ser alcançado com a colaboração de estados e municípios. É uma conquista coordenada, eu prefiro dizer assim, pelo governo federal, mas é fruto de muitas discussões na nossa tripartite, que se reúne mensalmente, e essa é uma pauta constante, e que faz acontecer nos estados e municípios é a capilaridade do SUS, cumprimentar todos os secretários municipais, secretários estaduais de saúde, que sem eles não seria possível esse trabalho.